O dia já raiou, tira revelador O rolezinho já começou Lá na feira do voo O dia já raiou, tira revelador O rolezinho já começou Lá na feira do voo O dia já raiou, tira revelador O rolezinho já começou Lá na feira do voo 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 Além de tudo o que você quiser Seu lugar é igual que é pra discurso de um pé Tem ferramenta alzada que já tem todo o pé Tem minha batizada, não anda em contombré Mas se não se virar, meu cartão esmolé é que eu vou me mandar Vou pra ver agora Eu deixo essa vida Fico de molho, troco de vida Fico de molho, troco de vida Boa tarde, obrigada Nós somos do grupo Gatador de Canções E a gente está apresentando aqui hoje, nessa tarde As músicas do nosso primeiro CD Chamado Coleta Seletiva Muito obrigada Mais pedra, papel cachimbo e aceito Pedra de fogo A moça sorri no cartaz A chuva que carrega O tempo impresso nos jornais Eu sinto a cidade Giro a cidade Sumindo a cidade Eu sinto a cidade Eu sinto a cidade Eu sinto a cidade A CIDADE NO BRASIL A BRASIL A EXPANDE O INTERIOR A BRASIL Todos se desfazem em luz, com ave, pedra, papo. A nossa neve traz o sono e a dor, a moça sorrindo vergonha. A chuva que carrega, o tempo que resta nos jornais. A cidade de novo, a cidade sumindo, a cidade, a cidade, de fundo pra trás. É a viagem mais barata, é a cidade. A cidade de novo, a cidade, 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 a cidade. das composições do Daniel Garu e da Marcia Fernandes e tem a ideia de trazer nas nossas composições esses temas da urbanidade, da cidade, das histórias que nos atravessam enquanto a gente anda e caminha pela metrópole. É isso, agora a gente vai de uma canção chamada da Punhal de Martinha, que é inspirada no conto do Machado de Assis, né? Vamos lá! Que fez besteira Que não vai mais agir dessa maneira Mas viu, tu fez o que bem quis Tu fez o que bem quis É coisa que todo homem faz Roubar o chameiro Uma mesma manca em coisa mesmo Mas viu, o umbigo nunca mais O umbigo nunca mais Não foi nada pessoal Foi enchendo o animal Quando eu te parei a carcaça Com o aço gelado do meu cunhal O que foi que foi que foi Que foi que foi a finalidade O que foi que foi que foi O que foi que foi que foi Foi um por-cluído É uma das explicações E uma das sozinhas de provasão É uma das sozinhas É uma das sozinhas Música A coisa que todo mundo diz Que fez besteira E que não vai mais agir dessa maneira Mas vindo fez o que entendia Fez o que fingia A coisa que todo mundo faz Morrar Chavei Com a mesma mão que impôs O medo Mas vindo Nunca Não foi nada pessoal O instinto afinal Quando eu te parei a carcaça Com o aço gelado Do meu cunhão Com o aço gelado 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 Com o aço gelado